Com 21 casos registrados, 3 óbitos, nas últimas 24 horas, o município de Monsortabosa, através da gestão municipal, tomou atitudes mais severas em relação ao isolamento social e o decreto foi renovado com novas diretrizes. Nós estamos aqui na altura da rua Santo Antônio, onde fica uma das entradas que liga o município de Monsortabosa à zona rural, consequentemente, as regiões de livramento, barreiros e o próprio tamboril. Um trabalho de orientação e fiscalização está sendo realizado. É válido lembrar que durante os próximos 20 dias, segundo o decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Monsortabosa, ninguém poderá vir de outra cidade ou até mesmo de outro estado. Anotações como identificação da placa do veículo, do motorista e dos passageiros estão sendo adotadas e tomadas pelos agentes, tanto os profissionais de saúde como da segurança pública do município de Monsortabosa. Demutran, Polícia Militar e ainda todos os órgãos envolvidos nessa mega-operação tendem com isso a amenizar o número de contaminados pelo coronavírus Covid-19 em Monsenhor Tabosa.